Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai O vídeo de hoje é um FD do anime especial de sessão de domingo, ou sessão de domingo, anime especial É um One Piece, é o sexto filme de One Piece e é o filme melhor, mais legal de todos os seis Quando eu comecei a ver o filme, acho que nos três primeiros minutos, os quatro primeiros minutos, eu já saquei que o filme era diferentão Aí eu fui ver, eu não faço isso, eu vejo muito no aleatório, eu sou uma pessoa muito, que não liga muito pra quem faz o anime e tal Mas eu fui ver quem tava fazendo esse filme, porque eu pensei, cara, esse traço aqui eu já vi em algum lugar Tá um pouco simples, porque eles, não sei se é por causa de orçamento, é por estilo, provavelmente por estilo Por escolha e por encaixar o orçamento Então é um filme que quebra paradigmas, sabe o Yuasa e outros artistas de mangá, né, diretores de anime e mangá Mais anime no caso Que experimentam bastante Então Arte é uma coisa muito complicada, e quando sai do padrão você torce o nariz Esse filme ele não é, de maneira alguma, reto Ele é totalmente ondulado O traço dele é extremamente fluido É um traço pouco preciso Mas ao mesmo tempo é lindo E o traço é especificamente com uma tendência, uma personalidade do diretor do Mamoru É... Rosoda Mamoru Rosoda é um dos melhores diretores de fantasia que tem no Japão atualmente É o cara que fez É... Por exemplo, aquele The Children Wolf Ele fez aquela do Garota que cruza o tempo Toca o Aka, Kakeru Shojo, algo do gênero Ele fez o filme do... Deixa eu ver aqui no... Um anime list melhorzinho pra não errar muito o que eu vou falar Ele fez até muitos episódios do Ashita no Nadia Que eu já fiz aqui review também Bakemono no Ko É... Ele tem muitos animes muito interessantes Tem um que eu gosto pra caramba Que é ult... Deixa eu ver aqui Bem... Mirai no Mirai é muito legal Mas o Kame Kodomo no Ame Tsuyu Que é muito interessante O meu preferido dele, se eu não me engano É... Deixa eu ver qual aqui Summer Wars Summer Wars eu gosto muito Mas enfim O cara é bom E deram One Piece na mão dele Esse filme é sensacional Você na hora percebe que ele tem uma narrativa de filme Você na hora percebe que ele tem uma personalidade De filme Uma estilização muito particular Ou seja O cara tem uma mão Assim, você percebe Tá aqui No filme 4 E nos 3 primeiros OVAs Que eram também parece do mesmo diretor Que são os 3 primeiros filmes Você percebe que tem uma personalidade também Mas eu quero dizer Que aqui ele transcende um pouco A cinematografia Do negócio Como ele... O... Como ele... Enfim, como posso dizer Como ele lida com as situações Com as... Com a colocação dos personagens Nas relações Nos diálogos O enfoque da câmera O balanço E o ritmo O tempo A atmosfera A paleta de cor O destaque grandioso Que ele dá para os cenários de fundo Que são lindos É um filme de encher os olhos Ele literalmente acertou a mão Os pés O rinho O fígado Nesse filme O filme não é perfeito De maneira alguma O filme tem vários furos circunstanciais Mas que é aquele esquema O Mamoru Ele não faz filme para ser perfeito Ele faz filme com enfoque de visão É como se tivesse uma espinha dorsal Ele circunda essa espinha dorsal Com a alegoria fantasiosa Com a... Com o enredo Com o desenvolvimento da narrativa visual E da narrativa da história em si também E através disso o filme ganha forma Mas o filme ele é sempre Ele sempre tem gaps inconclusivos Perguntas que não são respondidas Ele não é metódico Ele é lúdico Em certo sentido Esse filme de One Piece Ele pega a essência de One Piece É... Cara, esse óculos está incomodando a voz Ele pega a essência de One Piece Ele pega a alma do que o Oda Transmite nos personagens E é primoroso Ele faz um primeiro arco Um primeiro terço do filme De humor Enfocando principalmente na relação Ali da descoberta da ilha Do porquê que eles vão pra essa ilha Eles vão pra essa ilha Porque tem spas Porque tem, sei lá É... Comidas exóticas Porque tem coisas bizarras Eles descobrem num folheto Uma ilha É... Que tem atrações diversificadas Como cassino Lindas mulheres Coisas exóticas E aí vai cada membro do navio Do Chaparipalha Querendo ir pra essa ilha Por causa de motivos específicos E pontuais Particulares de cada um E nisso O Rufy vem que tem uma aventura ali Que vai ter uma competição É a ilha que eles vão Não falo o nome dele É... O nome do filme também Não falo o nome do filme Não falo o nome do filme É One Piece Movie 6 Em inglês Fica Barão O Matsuri Ou Barão Do Festival And the Secret Secret Island Ou seja E a Ilha Secreta O Barão do Festival E a Ilha Secreta É uma ilha do festival É uma ilha De uma espécie De resort Sabe aqueles resortes paradisíacos Tipo De relaxar Pra você tirar férias Então a ilha Mais ou menos Essa ideia No folheto Eles chegam na ilha Eles descobrem Que ele é meio Deserto Entre aspas E eles começam A interagir com o ambiente A direção do Mamoru Conforme ele vai Guiando Chapéus de Palha Junto com as interações pessoais O destaque Ele dá destaque Pra todos os personagens Na verdade Ele apaga um pouco o Luffy Ele dá muito destaque Pra personagens Mais secundários Do bando Tipo o Zop Tipo o Zorro O Sanji Ele desenvolve Uma dinâmica de grupo Extremamente interessante E fluida Com muita dignidade Assim Na amizade Deles Brigando Atretando O Zorro e o Sanji Estão brigando Horrores Nesse filme Tá muito legal A Nami Tá terrível Nesse filme Também Muito maquiavélica E chatinha Sendo bem A Nami Ele pegou Assim a essência Dos personagens E conseguiu transmitir Muito bem É fidedigno E é fidedigno Um instrumento fidedigno Você nem percebe Que não é One Piece Na verdade O que você percebe Que é diferente Do One Piece É a narrativa visual A proposta atmosférica O traço fluido E a cadência De direção Do negócio Que é sublime Então ele utiliza Todos esses elementos Particulares Dele Ele se Incorpora Se reveste Da essência One Piece E transmite Através da essência Do One Piece A sua personalidade De diretor E de grande competência Como diretor E o Rossoda É incrível Eu não sei Se vai ter um filme Melhor que esse Dos outros Sete ou oito filmes Que tem pra One Piece Pra frente Dificilmente Só se for um diretor Muito bom E muito conceituado Tanto é Que eu fiquei muito curioso Pra ver por exemplo Mamoru Oshio Fazendo um filme Com o cenário De One Piece O cara O Katsuhiro Tomo Fazendo um filme Com o cenário De One Piece O próprio Miyazaki Hayo Miyazaki Fazendo um cenário Um filme de One Piece Miyazaki fez do Do Lupin Do Lupin Lupin terceiro Lupin third E é tipo Muito fora da caixa Tem muito fã De Lupin Que é muito Digamos Radical Meio chatinho Que não gosta Do filme do Miyazaki Porque o Miyazaki Ele distorce Algumas características Do Lupin E deixa ele mais Miseróico Digamos Um ladrão Mais burlesco E não tão Safado Como o Lupin Necessariamente é Então Mas o Miyazaki Fez uma obra Prima No castelo De Caglioso Caglioso Castelo Eu acho que é essa A pronúncia Não sei Mas de um modo De outro O Mamoru O Mamoru Hossoda Pega o One Piece E faz Mágica E como falei Não é perfeito De maneira alguma Ele não explica O poder do inimigo Ele não explica As circunstâncias Minúcias Ali De algumas coisas Que ficaram meio furadas No meio do caminho Que tipo O porquê Que a Vou contar spoiler Mas O porquê Que todos os tripulantes Do principal oponente Que é o Barão Que é o Barão Matsuri Do festival Porque todos os tripulantes Que tem uma plantinha Na cabeça Eles são designados Com uma plantinha Na cabeça Como se fosse um feijãozinho Ele não explica Como isso aconteceu direito Ele não explica Algumas coisas Relativo A combates Que fica meio obscuro A imortalidade Das plantas Também fica meio obscuro Então é um filme Cheio de Liberdades Que se dão De maneira muito competente Então o filme Não perde nenhum tipo De qualidade Por causa das liberdades Serem tomadas Ele desenvolve Muito bem Os personagens secundários Ele desenvolve A história E o plot Dos personagens secundários Que são O cara do bigodinho Que é o pirata Dos bigodinhos Que é o bigodinho Hitler Ou do Charlie Chaplin Tem um outro cara Que é um capitão Que tem uma família Inteira ali Que tem três filhos Ele é o capitão Do próprio navio Que está ali na ilha também Que eu não tenho o nome dele No Animist Eu não vou lembrar Mas vocês vão ver na imagem Daqui a pouco Vocês percebem Que é um cara Meio com camisa havaiana Um tiozão E tem a família dele E tal Ele desenvolve A história secundária Desses dois personagens Que são A família do cara E o cara do bigodinho Do bando do bigodinho Que são piratas Que estão ali Na saída do festival Foram desafiados Principalmente O cara do bigodinho Foram desafiados Pelo barão Matsuri E perderam E quando eles perdem Eles A pegada do barão Matsuri Eu vou contar O porquê dele Estar nessa ilha É melhor contar Daí eu ponho as imagens Também para vocês Darem uma olhada No caso as imagens Não vai todas Eu tirei foto de mais Mas Depois eu passo Algumas também na mão Aqui no monitor Enfim Você aproveita E vê o traço Que está fenomenal Então O barão Matsuri É um pirata Que naufragou Com sua tripulação inteira E foi obliterado Pelo mar Quando ele foi Obliterado Pelo mar Aconteceu o seguinte Ele se Viu Numa maldição Uma espécie de Possessão Ele foi meio que Possuído Não sei pelo que É o certo Mas chamado de uma Lírio Lírio Crisântemo Lírio Alguma coisa assim Que é uma florzinha Eu não sei o nome dela Certo A Arobin Que pesquisa isso No decor da anime Mas é um lírio Eu sei que é um lírio Esse lírio Essa pequena flor Que era na verdade O motivo da Arobin Querer ir para a ilha Por causa que era um lírio Estranho Raro Uma flor estranha Esse lírio Ele meio que Se mixa junto Ao barão Eu diria até mesmo Que ele se torna Um único indivíduo Uma única entidade E o barão Ele se torna Uma pessoa Extremamente vingativa E ele Para efetivar Sua vingança Ele quer destruir Aquilo Ele quer refletir A dor que ele teve No decorrer Do trauma dele De perder a tripulação inteira Em todas as outras pessoas Então ele é uma alma Vingativa Ele está ali Para pegar os piratas Fazer os piratas Brigarem entre si As tripulações Entrarem em atrito Separar os tripulantes E fazer eles se matarem Ou fazer eles Se odiarem E através disso Abduzir o corpo deles Sugar o nutriente Dos tripulantes E através desses nutrientes Que ele suga Ele dá uma reviver Ele revive Ele transfere a vida Dessas pessoas Que ele abduz Para os tripulantes dele Que são uma espécie De marionetes Estáveis Elas são eternas Porque elas estão Refletindo o passado Do tripulação dele Marionetes estáveis Que representam A população dele A tripulação dele Que morreu Ou seja São manequins São manequins São falsificações E todos eles Têm essa bagunha na cabeça Então você percebe por isso Ele também Ele não tem esse bagunha na cabeça Ele é possuído Pela florzinha E a pegada é Eles vão lá O Barão Matsuri No primeiro terço do filme Como eu tinha falado É só humor É só ele Tendo uma competição ali Para Que o vencedor Ia conseguir Sei lá Uma grande estadia Um grande prêmio Algo do gênero Eu não lembro certo É detalhe Não é importante E aí nisso O bando Em várias atividades Em vários momentos Fazendo uma puta De uma corrida De adrenalina ali Uma competição De pescar peixe Uma competição De Por argola No outro Uma competição De culinária A competição de culinária É bem fraquinha Na verdade Porque ela já é de transição Mas as duas primeiras É humor Na veia É adrenalina É interação Dos protagonistas Eles inseridos Na aventura É como se fosse Um piece Naquele Grande ápice De aventura Daí Depois dessa pequena parte Tem a segunda metade A segunda metade Não A metade do filme Que é o segundo momento São três momentos Esse é o segundo momento O segundo momento É a transição do mistério A transição Da Enfim De todo o suspense Que tem no cenário Da explicação Meio que Pelas costas Porque você não está entendendo O que está acontecendo No cenário Mas aí tem a Robin Investigando Tem o Usopp Investigando O Chopper Investigando E todos eles Seriam literalmente Sequestrados e abduzidos Pelo Barão do Matsuri Eles são todos derrotados O Barão do Matsuri É muito poderoso Tem uma arma Que ele usa Que ele usa uma vez só E talvez seja um erro Do Hosoda Ter feito essa arma Extremamente poderosa Que é o arco flecha dele Que é um arco flecha Teleguiado Que não é o alvo E que o Luffy Escapa por um tris Da flecha Algumas vezes E o Luffy Leva umas flechadas Também Na verdade Leva várias flechadas Ele não morre Mas tudo bem É a licença poética Do Hosoda Mas a pegada é Essa arma Do Barão Matsuri Ela é muito poderosa O Luffy Ele leva um couro O anime inteiro Ninguém ganha do cara Ninguém ganha do cara É impossível Ganhar do Barão Matsuri Na mão Literalmente Ele é muito forte Ele só É Ele só perde a luta Por causa daí Que é legal também Por causa que o cara lá O pai da família O pai de família O pirata pai de família Tem um momento de destaque Um momento de redenção dele E o momento de redenção Do cara É genial Ele consegue assim Tipo É um cara que é covarde É um cara que tá ali Tirando férias com a família Ficou preso na ilha E ele quer sair dali Ele tem medo De enfrentar o Barão Matsuri Ele não quer ajudar ninguém Ele só quer salvar a própria pele E ele tem ao mesmo tempo Essa relação intrínseca Com os três filhos dele Que fazem parte do bando pirata dele Que ele quer ser o grande pai O pai Enfim Responsável O pai Que seja um orgulho Para os filhos E no outro lado Tem o outro Quadjuvante Extremamente importante Que é o pirata do bigodinho Que o Luffy Fica tirando a cara dele Dizendo que ele tá com o nariz escorrendo Mas que é um pirata Que tá ali Querendo uma espécie De vingança também De acerto de contas Com o Barão Porque toda a tripulação dele De mais de 30 piratas Foram aniquilados E tem O Chopper Baixa as lápides Desses piratas Que foram aniquilados Tanto os piratas do Barão Porque todos os piratas do Barão Faleceram Quanto os piratas do próprio bigodinho Do pirata Ele tem um nome Os piratas Eu não lembro o nome do grupo dele Mas deve ser alguma coisa do gênero E a pegada é A pegada é Que o Rossoda Consegue fazer A trama paralela Do bando Do chapéu de palha A interação Dos personagens O humor Fluir de acordo Com o mistério O mistério Bater com esses personagens Coadjuvantes Os personagens Coadjuvantes Engrandecerem o plot Terem papel significante Se tornarem complexos Interagirem adequadamente Principalmente com o Luffy E com o Chopper Que são os dois destaques De interação O resto não é tanto Assim O Chopper e o Luffy Eles são meio que O ponto de De vínculo Entre os coadjuvantes E os personagens secundários E os protagonistas Do chapéu de palha E o resto meio que Fica meio aleatoriamente Fazendo um papel Meio que secundário Sim O chapéu de palha Faz o papel secundário Nesse filme E acabam só engrandecendo Através do conflito Que dá o desfecho final Que são os atritos Que o barão Vai causando No bando do chapéu de palha Para eles irem brigando Tirando a Robin Que acaba Sendo inteligente demais E sendo sequestrada Por bobeira Todos os outros do bando Têm os atritos Bestos infantis E brigam e tal Aí nisso Todos eles são sequestrados Como eu tinha dito Todos eles são abduzidos Por essa grande estrutura Que é estranha Mas é uma estrutura De flechas Que não tem explicação Por isso pode ser um furo também E tudo isso Dá um grande desfecho Onde todos eles conseguem Ter a redenção Tanto o chapéu de palha Que fracassa No momento do filme Quanto o cara do bigodinho Que consegue Redimir de acordo Com a sua tripulação Que foi completamente Desimada e aniquilada Quanto mesmo o pirata O pai O pirata De família Que está ali Numa situação De covarde De falta De qualquer tipo De ímpeto Ou de qualquer tipo De tomada de posição Frente ao desafio Tudo isso Vou passar para vocês Darem uma olhada Também nas imagens Da tela Vou cortar aqui E abrir a tela Daí vocês veem aqui Também comigo Quer ver? Porque aqui Tem uma fluição melhor Nas imagens Slide Aí vocês veem Mais algumas imagens Também Mas enfim A pegada é É muito bonito É muito bem feito A cadência de eventos É muito boa Os personagens São muito bem construídos O desfecho do vilão final É muito sólido É um puta vilão A abdução dele Para a Flor Fica meio nas coxas Porque a Flor Ela é meio que Um personagem inexpressivo É só uma maldição Essa cena Das flechas de genial O Luffy Em todo o seu potencial De protagonista e herói Efetivando a sua Digamos Ato final Porque ele é o cara Que dá o desfecho Para o esquema Que é o herói Que resolve a situação Mas a resolução da situação Não é por causa dele É por causa do conjunto Ele é literalmente Apoiado pelos outros Quadjuvantes Então ele Dissolve o protagonismo Do Luffy Tem uma batalha Dois socos Ou três socos De fato Reais No filme inteiro A atmosfera A condução Da paleta de cor E no terceiro ato Do filme Que é do segundo Para o terceiro O terceiro ato É só melancolia É só Uma paleta escura É só decadência Só o crepúsculo Do negócio Então tem A aurora Que é o amanhecer O entardecer Em certo sentido O processo do dia Que é o mistério E aí o crepúsculo Do filme Que é o desfecho final Que é quando Você descobre O que aconteceu Com o Baron Amatsuri O que aconteceu De fato Com toda a tripulação Do cara do bigodinho O que aconteceu Com os piratas Chaparipalha Que foram Literalmente Absorvidos Por uma espécie De ser Mítico Transcendental Que é a flor de lírio Que consome Os indivíduos Que ela absorve Lentamente Para reviver E transferir A alma deles A energia vital deles Para os tripulantes Revividos Do Baron Amatsuri Então como eu falei Tem muito furo Que é Aquele esquema Que eu falei De uma moro roçada Ele não Põe Intrancabilidade De plot O plot Ele fica solto Mas a fantasia E a direção E a atmosfera E a condução Engrandecem Infinitamente O filme E é isso Que é A maior vantagem Desse filme Ele é Literalmente Personalidade Literalmente Habilidade técnica É literalmente técnica Essa é a tripulação Do cara Passou na imagem anterior Enfim É literalmente técnica É literalmente Você entender O domínio da fantasia O domínio da imersão O traço A utilização Da arte A utilização Da personalidade Dentro da arte A fluidez do traço A modificação De uma coisa Que não é esteticamente Necessariamente De qualidade Porque é um traço Um pouco mais simplão Mas ao mesmo tempo Ele amplifica a qualidade Através da utilização Desse traço Porque ele faz Todo sentido De coerência Com a proposta Do filme A utilização Do pano de fundo Dos cenários Que são esplêndidos Ele deixa muito Bonita a cidade Essa ilha específica Do festival É esplendorosa Os personagens Coadjuvantes Que são do bando Do barão do Matsuri Também são bem desenvolvidos Literalmente São bem desenvolvidos Eles tem plotes secundários Mais ou menos fechados Com conflitos E resoluções Todos aqueles Que entram Em competição Com os Chapéu de Palha Tem uma espécie De personalidade Digamos Simples Mas muito bem Aplicada Muito bem executada São personagens Mecanismo Personagens de ferramenta Muito bem utilizados Então Esse filme É muito bom Mesmo É um dos melhores Filmes do Rossoda Sim É um dos melhores Filmes do Rossoda Que eu já vi Eu já vi vários Dele E eu realmente Gosto bastante Do diretor Mas eu gostei Bastante dessa Interpretação Releitura E liberdade De lidar Com o Cânone On a Piece E é isso O filme é fenomenal O desfecho É muito bom Os conflitos Entre os personagens Tudo é muito interessante Assim Realmente Eu tenho Só elogios Para esse filme Mesmo que eu tenha falado Que ele não tem como Ser perfeito Porque ele tem Necessariamente Que ser furado Sabe Mas É aquele tipo de coisa Que você só percebe Com grandes diretores Acho que o Cortá Que já deu para vocês Ter uma ideia É o tipo de coisa Que vocês percebem Com grandes diretores De cinematografia Com grandes diretores Conceituados Renomados Quanto eles tem controle Sobre a exposição Artística Da linguagem Do anime Da linguagem De filme Isso aqui Isso aqui é um filme De verdade É o mais filme O quarto Também é um bom filme Mas Esse sexto filme É de fato um filme Você percebe De começo Meio e fim Ele Insere você Dentro do universo Ele te dá Todos os elementos E a nota dele No anime Eu acho um pouco injusta Porque ele é considerado Um pouco mediana Em certo sentido Ele é quase oito Mas A habilidade Com que Tudo é desenvolvido Tudo é amarrado A condução Do filme A condução Do filme É muito boa Isso é central Ele é um filme Que não erra A mão Em lugar nenhum No sentido De De imersão No sentido De contextualização No sentido De De preenchimento Do que é necessário Dentro do filme Como eu falei Ele tem uma espinha dorsal A espinha dorsal É o centro do negócio E o Rossoda Foca o olhar de você No centro do negócio Ele não é um Diretor minimalista Nunca foi um diretor minimalista Tem muita coisa Que vai ser simplesmente Fantasiado O poder Do próprio Barão É O cenário em si O porquê tem Toda aquela cidade É só fantasia É Alguns elementos Específicos Das personalidades Dos personagens secundários Também É simplesmente Fantasia E é isso É você colocar Os seus personagens Protagonistas Os personagens do cânone Dentro de uma situação Com um domínio De Digamos De essência Do diretor A essência do diretor Se mixando Junto a essência Do cânone Da obra do One Piece Esse é o filme Que o Rossoda fez E assim É muito bom É muito bom mesmo E é isso que eu tinha Para falar Acho que me estendi Até demais Mas vocês viram Pelas imagens É bem diferente O traço é um pouco Parecido com o Yuasa Alguns pontos Mas um pouco menos Hardcore E o Yuasa É mais hardcore Mas tem um traço Fininho Torto Assim Os personagens São muito Escrachados Pode-se dizer Assim Mais cartunesco Talvez um pouco Ele não tem Aquele traço Esmiuçado Perfeito Que nem tem Bakemonu no Mokô Ou em Outros animes Que o Rossoda faz Que é um traço Mais redondado Que é um traço Mais preenchido É um traço Muito mais Rústico Eu não sei se por causa Do orçamento Ou por causa Da estilização Mas ficou muito bom Ficou muito bom E sim Ele é Você pode dizer Que ele é Feio em alguns sentidos Mas é um feio Que não tem nada de feio É um feio Que faz todo sentido Dentro da proposta Interna Do filme Então É um baita filme É um baita filme Realmente gostei muito Acho que Ele realmente Vai ficar assim Como um marco Para que todos os outros Consigam Ser equivalentes a ele Agora os próximos filmes De One Piece E espero que o Rossoda Faça mais filmes De One Piece Porque ele tem uma mão Ótima para a fantasia Ele conseguiu fazer A transmissão Dos momentos Dos três momentos Do filme Muito bem Encaixou muito bem Tem coisas que ficam Mal exploradas Mas o filme tem Uma hora e meia só Uma hora e meia só Compara o filme De uma hora e meia Com os outros dois filmes Anteriores Que é o 4 e o 5 Que também tem uma hora e meia Quanto ele consegue Destruir No domínio Da exposição do filme Comparado a outros diretores Que tiveram o mesmo tempo E fizeram coisas Muito inferiores Não conseguiram transmitir Tudo que poderia ser transmitido É assim É Genial Genial Muito bom mesmo E é isso Fui muito fanboy nesse filme Fui muito fanboy Mas essa review Desse sexto filme de One Piece Agora que eu faço o artigo E só elogio isso também no artigo É E não sei mais o que falar Já me estendi demais Eu acho melhor acabar por aqui Obrigado pessoal Por me ouvirem E até um próximo filme De sessões especiais Anteriores e domingo De intercalamento Que não é One Piece Falou-se E até um próximo filme